Em primeiro lugar, eu queria transmitir uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de segurança para todos, porque nós continuamos no esforço de melhorar o crescimento da economia, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Hoje, houve uma mudança da avaliação de risco por parte de uma agência, mas isso não muda a nossa trajetória, a nossa trajetória de recuperação da economia brasileira, de construção de um reequilíbrio fiscal. Uma das coisas que a agência citou para rebaixar o veto aqui no Brasil foi o orçamento com um déficit. Isso foi uma decisão do governo para dar transparência, mas isso não pode ser avaliado agora como o erro, já que ocasionou essa decisão. Não, eu acho que o orçamento transparente é sempre correto. É sempre correto você ter um orçamento realista. O governo apresentou um orçamento com base no cenário macroeconômico esperado para o próximo ano e com base na legislação vigente no Brasil, tanto na área tributária, quanto na área dos gastos obrigatórios da União. E nós estamos trabalhando em propostas para melhorar essa situação fiscal. E nós vamos procurar sempre um resultado primário mais elevado para melhorar a situação fiscal do Brasil. O pacote de ajuste deve sair mais rápido? Nós estamos construindo as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento. O governo demorou para agir, para apresentar respostas? Até agora não apresentou qual? Quais as medidas para aumentar a receita ou para cortar gastos? O senhor acha que o governo está demorando para agir? Eu acho que o governo está adotando as medidas na velocidade necessária, na velocidade possível, na velocidade que o cenário econômico e político permite. E isso aumenta a pressão em cima dos problemas sociais, na Casa Minha Vida, necessidade de rever essas metas de investimento também, por conta desse rebaixamento? Olha, já estava no nosso programa uma revisão, uma reavaliação de metas, cronogramas de vários programas públicos. Lembrando que nesse ano nós já reduzimos os subsídios de vários programas, reduzimos subsídios de programas de crédito, reduzimos subsídios de programas de crédito estudantil. Estamos reavaliando metas também de vários outros programas. Estamos mantendo os programas, mas reavaliando as metas para adequar essa execução à disponibilidade de recursos. O Brasil continua tendo uma capacidade fiscal de realizar vários programas, mas é preciso adaptar isso à situação fiscal momentânea do país.